Antes do vídeo começar, deixa eu te dar uma dica. Tá cansado de ficar trocando de servidor em servidor em busca de alguma fruta? Se esse é o seu problema, hoje eu vou resolver. Clocomunite, um servidor no Discord bem focado em fazer trade. Lá você vai achar várias pessoas que querem fazer trade com várias frutas. T-Rex, Kitsune, Mamute e por aí vai. Então chega de ficar trocando de servidor em servidor, agora é bem mais fácil. O link vai estar aí na descrição ou no comentário fixado, então passa lá. Lá na Clocomunite, rapaziada, vocês também podem estar adquirindo continhas muito bravas. A continha com raça V4, continha muito baratinha, rapaziada, com God 1 já, com CDK e com Solgita. Ou também com uma fruta já no baú, tipo Leopard, Kitsune, Dog e por aí vai. Então, mano, dá uma passadinha lá, rapaziada. O link tá aí nos comentários fixados. Olá, rapaziada, mano, começando mais um videozão insano aqui no canal. Vocês estavam com saudade já do Sharkzinho, né, rapaziada? Então, mano, já deixa o like. Hoje eu tô pedindo cedo logo, já deixa o likezão no vídeo, porque, mano, é uma coisa que vocês me pedem muito. E agora, nessa altura do campeonato, que eu vou fazer esse vídeo. Como caçar balte no Blox Roots. Bom, basicamente eu vou fazer um vídeo completo, especificando do começo ao fim, até você, sei lá, se tornar um Pirate King e ter títulos tipo El Combo God, que nem eu tenho, rapaziada. Ou até derrotar um ADM, Equal to the Rebs. Vou mostrar esse título daqui a pouco pra vocês. Mas é o seguinte, tropa. Toda jornada tem que ser o começo. Do mesmo forma que se você entrar no canal aí nos primeiros vídeos, eu era um iniciatizinho no CA1, no CA2, eu não sabia de nada. Tudo eu aprendi, aprendi com muitas pessoas boas, rapaziada. Já treinei com o Infinity, já joguei bastante com o Infinity, que é um dos melhores caras skill. Já joguei com gente muito boa também, que joga de no skill. Já joguei contra a Fer 99, já joguei contra vários servidores de fruta. O que não falta é combate. Então, basicamente, rapaziada, eu tenho muita experiência, mano. Muita experiência. Por mais de não ficar comendo tanto jogo hoje em dia, não jogar 24 horas por dia, eu já passei dessa fase. Principalmente quando eu fui pegar meus 30 milhões de baltes. Mas, bom, seguinte, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser agora. Como pegar 10 milhões de baltes no BlogsFoot. Vocês vão ter várias dicas, englobando várias coisas, tipo itens, qual o melhor item para usar, estilo de luta, fruta, combos, como caçar baltes, como, mano, basicamente tudo. E no segundo vídeo, que eu vou postar essa semana ainda, acredito, vai ter dicas mais, digamos assim, avançadas. Tricks que, tipo assim, são detalhes na hora do PVP que fazem você ganhar ele. Nesse primeiro nível, a gente vai estar aprendendo o grosso, depois a gente vai estar refinando isso para vocês virarem, literalmente, um pro player de BlogsFoot, rapaziada. Então, mano, o que que pega? Já que o especial do vídeo de hoje é 10 milhões de baltes, eu resolvi chamar uma pessoa que está chegando nessa parada de 10 milhões de baltes para estar me ajudando a dar umas dicas para vocês aí, rapaziada. Como já faz tempo que eu passei pelos 10 milhões, eu não me lembro muito bem. Mas eu lembro de bastante coisa e eu vou estar falando para vocês. Mas chega para cá, meu parceiro Borracha. Cadê você, Borrachão? Que minha linda. Calma aí que eu estou chegando, eu vou lhe buscar de helitote, bro. Cheguei, cheguei. Ô, rapaz, o homem já começou aí, ó, botando em combate. Já mostrando o que, Borracha? Se der mole fora da safe, é vápo, não é? É, claro, claro. Pois é, rapaziada. É, meu parceiro. Seguinte, tropa, o Borrachão está aí, está com 9 milhões de baltes, está na jornada aí para pegar 10 milhões. Sai essa semana, não sai não, Borracha? Vai, eu não boto fé não, mas sai. Rapaz, não pode desanimar assim não, minha tropa. Mas o que que pega, rapaziada? O Borracha vai estar ajudando aí. E se eu falar alguma coisa meio equivalente aqui, dá para complementar, ele vai estar junto nessa. Então, mano, vamos começar. Bom, rapaziada, voltando aqui, mano. A primeira coisa. Como eu falei, esse primeiro vídeo aqui vai ser mais para os iniciantes, mas vai ter bastante dica para você que já é veterano, mano. O que que pega, rapaziada? Quando eu devo começar a caçar balte? E todo mundo, às vezes, fala bem assim, né, Borracha? Pega level máximo primeiro. E, mano, não é a verdade. O Borracha está de prova. Borracha, desde quando que nós ficamos tirando o PVP aí? Desde o C1. Desde o C1. Desde o C1. Não, não, para falar a verdade, se eu não me engano, rapaziada, eu cheguei e foi no CA2, se eu não me engano, ou no CA3, eu já tinha 3 milhão de balte. Tipo assim, muita gente está no CA3 hoje de level máximo 2.5. Eu, quando tinha level mil e pouquinho, eu já tinha 3 milhão de balte, tipo, de tanto PVP que eu tirava. Se eu achar que Zinc era muito bom. Não, mano, eu fazia o básico. Só que esse básico, tipo assim, me auxiliou bastante depois, rapaziada. Porque eu já tinha o quê? Já tinha um treinamentozinho. Então, Borracha, bora a gente dar um pulo ali no C1 para a gente dar uma explicada para a galera o que eles já podem estar fazendo. E, bom, rapaziada, chegamos aqui no C1, mano, e já estamos aqui na primeira ilha que vocês conhecem na hora de caçar balte. Sharkzinho, já vou caçar balte daqui? Não, porque eu não tenho nem como, porque aqui o PVP fica desativado. Mas, bom, já dá para vocês caçar balte, mano. Literalmente, a partir da ilha ali, ó, da ilha do Rio Gorila. Você vai vir aqui e vai gerar sua primeira fruta. A partir daqui que as coisas começam, rapaziada. Eu não consigo gerar fruta agora, mas normalmente, mano, a gente vai gerar sempre fruta ruim aqui no C1, tá ligado? Ainda mais quando a gente tem pouco dinheiro, que não dá para gerar toda hora. Aí, rapaziada, basicamente, mano, vai depender a hora que você for com essa balte, a partir da fruta que você conseguir girar aqui, mano. Frutas boas para você começar, porque normalmente, rapaziada, no começo vocês vão usar ponto em fruta e literalmente usar a fruta quase o PVP inteiro. Eu até sugiro que na hora de colocar os status, você coloque mais ponto de blocos fruta do que ponto nas suas próprias vidas, tá ligado? Que vocês com mais dano vai ficar mais apelão. Rocket não, giro não, corte não, mola não, bomba não, fumaça até legalzinho, mas não, espinho não. Então, a partir da chama já fica interessante. Frutas que normalmente você consegue facilmente no C1. É a chama, a gelo, a areia também vai um pouco, escuridão vai mais ou menos. E a melhorzinha aqui, rapaziada, são a light e a ice. São frutas básicas, mais fáceis de girar, né? Não, borrachão? Borracha usava muito a flame, né? Não era borracha? Era flame e depois foi a light, porque o... Pois é. Então, na época que o borracha já usava a flame, eu já usava a light. A minha nem tá nada, V2, rapaziada. Ah, nem tenho aqui pra comer, mano. Deixa eu ver se eu tenho a mochila, calma. Ah, tá, tem o 3 aqui, tá show de bola. Na época, rapaziada, a minha fruta mais fortezinha era a lightzinha. Deixa eu mandar uma aliada aqui. Beleza. E seguinte, a minha não tá nem V2, rapaziada. Mas no CA1, ela era muito boa. Porque já é uma fruta boa pra vocês farmarem, pra chegar de level máximo mais rápido. Pra tá, né, tendo mais itens, né, tropa. Mas seguinte, uma fruta que tem muitos ataques bons. Por exemplo, o Z ataca de distância. O X aqui, ó, é de distância também. O C também é de distância. E o V dela também é muito apelão. Isso, pra mim, praticamente, é uma das frutas mais fortes, rapaziada, ó. Só que qual que é a diferença, borracha? Da light pra ice. Ambas tem um clique, que vai te auxiliar demais. Em vez de você, sei lá, tá clicando. Ou não tem um estilo de luta bom ainda aqui na ilha do rei gorila. Você vai tá dando aqui, ó. Puf, pegou o cara aqui, ó. Sai correndo atrás dele. Porque normalmente a galera não tem movimentação no CA1. Então, mano, você já vai melhorando o PVP daqui. Qual que é a diferença da light pra ice, rapaziada? Que é light. Todos os ataques aqui são spamáveis, ó. Basicamente, ó. Você joga aqui, ó. Vai spamando. Não se preocupe com isso. Acho que sim, ó. Fica spamando. Vai, mano. Isso aqui você tá aprendendo ainda. Isso aqui eu tô falando pra iniciantes, meu parceiro. Se você já é veterano aí, só vai escutando até chegar uma hora da dica que é pra você. Mas seguinte, mano. Depois da light, você tem uma outra fruta que é muito interessante. Que é a ice, como eu falei pra vocês. E a ice, eu arrisco dizer que ela é mais interessante ainda. Ela é uma das melhores frutas pra você começar no PVP desde o CA1. Por que, borrachão? Tem congelo? Stun. Exatamente. Não, mas você falou pra começar no CA1. É, porque, mano. Eu fiquei na dúvida. Basicamente, ela já tem o V e o C dela. Não, o C dela. Mesmo quando a gente tá no level máximo, a gente usa o C. Não despertado. E o V não despertado também funciona muito bem. Então, ela é uma ótima fruta pra Stun. Basicamente, se vão colocar a borrachão. Você tá batendo naquele macaquinho ali. Vai lá. Pega lá perto do doidinho lá. Ficha que tá batendo. Tá ali o baixo armando. Pega aqui, ó. Pum. Depois, ó. Congela aqui, ó. Depois você usa o Z aqui. Esse aqui tá despertado, eu acho. Tá despertado. Mas você usa o outro Z e o X, mano. Literalmente, você garante bastante dano. Que nem eu falei pra vocês. Coloca mais ponto em Blox Fruta do que ponto em vida. Porque aí você vai dar um ótimo dano no cara. Independente se ele tiver um 200, 300 level na sua frente. Você vai conseguir levar ele fácil. Já dá pra você ir acumulando o Bout. É certo fazer isso? Não. Mas, tipo assim. Você já vai tá com o Bout muito bom. E Bout dá vantagem. Daqui a pouco eu vou falar sobre vantagem de Bout com vocês. Mas vamos continuar com a introdução aqui. Bom, rapaziada. Chegamos aqui no Coliseu, mano. E agora eu vou mostrar pra vocês os estilos de luta. Borracha? Usa o Z aí do estilo da água. Pra gente dar aquela relembrada velha. É um soquinho que joga o cara pra trás. Usa o X. Mas, ó. Não dá stunzinho por enquanto não. Vai. Usa o C. Viu, rapaziada? Ataque mais de dano? Provavelmente o Karate tem mais dano, sim, que o elétrico, rapaziada. Porém, o elétrico, ele tem esse ataque aqui, ó, mano. Basicamente. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Segura o C, ó. O C deixa o cara estonado por um tempo. Isso aqui dá tempo de o quê? De você trocar de item pra preparar o seu próximo ataque. Que normalmente no começo, quando você tá iniciando no PVP, acontece muito o quê, borracha? Você usa um ataque e já fica desesperado pra usar o outro. Não sabe o que usa, certo? Uhum. E com a Electric Claw aqui, rapaziada. A elétrica não. Só estilo elétrico. Você tem esse tempo, ó. Enquanto você tá usando o C aqui, ó. Olha o tanto de vezes que eu consigo trocar de item, ó. Basicamente. Tudo bem que eu tô no PC. É mais fácil. Mas, mesmo assim, o C do elétrico é muito bom pra você ter esse tempo de resposta maior. Aí você tem um X aqui, ó. Um que joga um pouco o cara pra longe. Esse pisão aqui, ele é muito mais ruim de acertar. Porém, normalmente, você pode usar isso aqui como aquele stunzinho, né, rapaziada? Você vem aqui no cara e já prepara o combozinho com ele, tá ligado? Eu não estou com os itens preparados aqui, não. Mas, já deu pra vocês terem uma ideia. Então, qual que eu recomendo mais, mano? O elétrico. Daqui a pouco eu vou comer mais uma Ice. Eu acho que eu tenho, né? Daqui a pouco eu vou montar, tipo assim, o melhor combo pra você usar aqui no C A1. Agora, falando sobre espadas. Quais são as melhores espadas do C A1, borracha? Na sua opinião. Cara, pra mim, disparada é aquela... Cadê, cadê, cadê? Vamos ver. Aqui, ó. A Soul Cane. A Soul Cane? A Soul Cane é uma espada muito interessante, rapaziada. Mostra... Deixa eu mostrar os ataques. Não vou mostrar os ataques. Mostra os ataques aí, borracha de longezinho pra mim não pegar em mim. Esse Z dela dá um stun. Da hora pra caramba. E tem o X. Usa o X aí. Eles são muito bons pra você dar suporte de combo. Então, você pode estar usando a Soul Cane. Vocês pegam lá na ilha da Magma, rapaziada. No C A1 também como pra usar no PVP. Dá pra você fazer um combo interessante com ele, sim. Mas, uma outra espada, se você for usar ponto em espada, a melhor delas é a Dark Blade. Só que ela é com Robux. Então, qual é a melhor espada tirando ela? Você vai ter aqui no C A1 também, logo no level 300, se eu não me engano. Podendo estar pegando a Sabre. Só que a Sabre tem um problema. Ela é uma espada que ela precisa atacar de bem pertinho. Não tem dano muito em área. Então, ela não é tão boa. Então, qual eu indico de verdade pra vocês? É essa daqui. A Bizento. É a melhor espada do C A1, na minha opinião. Ela tem esses Z aqui que pegam uma grande hora. São três riscos. Ela tem esse X aqui, ó. Que dá dan em área também. Que é mais fácil de acertar. E ela tem um bom dano, rapaziada. Isso aqui já é ela no V2. O V2 você consegue já fazer ela no C A1 mesmo. Então, ela é a melhor espada aqui pro C A1. Ô, Shaq, mas tem uma coisinha ainda, Shaq. Qual? Porque tu falou o seguinte. É recomendado você colocar ponto em fruta, tá ligado? É, não. Tem isso aí. Não vai ter ponto na espada. Então, acho que esse aqui me dá suporte. Perfeito, perfeito. Boa. Rapaziada. Borracha fez a melhor observação aqui, mano. Isso aqui eu tô falando de espadas. Ah, Shaqzinho. Não quero jogar de fruta, quero jogar de espadas. É essa que eu indico. Porém, o que é mais fácil? Jogar, que nem o Borracha falou, de fruta. Gan, mano. Falar em gan aqui no C A1, não tem muito o que falar. Mas eu acho que o melhor arriscando dizendo aqui... É o quê? O Steeling? Ah, mesmo. O Steeling é refinado. Ele é a única que tem stun, se eu não me engano, aqui do C A1. Que essa pelota pegajosa aqui, ó. Ele puxa o cara, ó. Se liga. É, dá uma puxadinha, não deixa o cara ir pra muito longe, ó, rapaziada. Ó, tá vendo? Então, mano, isso aqui já dá pra você dar uma brincada. Tudo isso que vocês conseguem, se eu não me engano, é aqui, ó. Quer ver, ó. Fortaleza da Marinha. É bem aqui que você pega o Steeling refinado. Coloquei aqui a buildzinha que vocês vão usar no C A1. Então, a A está V1. Aqui tem o negócio pegajoso. Tem a bengala da alma. Tem o elétrico aqui, rapaziada. Essa é a melhor cumbinho que eu achei do C A1. Ai, chanquizinho, o cumbu fraco. É, mano, mas você tá no C A1, tá ligado? A galera não sabe nem o que é fruta direito no C A1, tá? Só lá. Me dá uma fruta, por favor. Os caras no C A1 é top, né, Borracha? Aqui, vocês vão estar podendo usar o Steeling refinado, mas basicamente, ó, você só vai usar... Ah, isso aqui vai ser uma dica mais que eu melhorar lá pra frente. Mas é o seguinte, rapaziada. Quando tem alguma coisa que você não usa no seu combo, você pode estar utilizando pra ir quebrando o OBS do seu inimigo, que é o Haki da observação. Por exemplo, aqui o Steeling, o Steeling, no caso. Fica parado, Borracha. Posso pegar aqui assim, ó, acertar esse aqui, ó, que provavelmente deve quebrar o Haki, talvez, no caso. Tem o Z aqui também, ó, que vai ajudar pra grudar ele pra você acertar mais fácil. Por aí vai, são coisas que você não utiliza no seu combo. E depois eu vou me aprofundar melhor nisso. Mas voltando aqui pro combo do C A1, seria dessa forma aqui, rapaziada. Cadê Borracha? Você vira correndo, deixa aqui, ó, tá ali o cara ali. Chegou aqui, ó, bum, já usou o V. V, aí depois você usa o C aqui, ó, usa aqui, usa aqui, usa aqui, rapaziada, usa aqui. E finaliza normalmente nesse X aqui, quando o cara cai. Isso aqui, no C A1, vai derrotar o cara. E por que que eu tô falando isso? Que vocês vão tá com, tipo assim, pouco ponto no seu estilo de luta, vocês vão tá com a energia suficiente aqui. Só pra se movimentar, não pra ficar usando muito estilo de luta. E vai tá quase tudo em blocos fruta. Então, literalmente aqui, faz garantia de acertar todos os ataques, rapaziada. Aqui é o V, depois você vai usar aqui o C, no caso. Coisa aqui, você já pode ir até direto assim, se você quiser, ó. Assim fica até mais básico. Aqui eu tô falando só de uma forma pra vocês começar a treinar o quê? Trocar pra estilo de luta, trocar pra espada. Porque no C A3, vocês já vão começar a usar isso. Na verdade, desde o C A2 já começa. Mas, Charkezinho, então qual que é o mais básico? Mano, só usando a Ice e a Migala da Alma. Que seria o quê, borracha? V aqui. Calma aí, deixa eu carregar. Usou o V, usou o C. Aqui é pra manter o cara estonado. E já era, rapaziada. Basicamente, é isso que você precisa pra tá subindo o balde no C A1. E bom, rapaziada, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o C A1. É na hora de você pegar tanto o Haki da Observação V1 e também pegar o Soros. O Haki da Observação, eu não vou falar tanto sobre ele agora, que eu vou deixar pra uma parte mais avançada. Como você usar o seu Haki bem. No começo, mano, só liga ele aqui e vai, tá ligado? Uma hora vai dar certo. Mas depois eu vou ensinar vocês a usar direitinho na hora de utilizar o seu combo. Mano, literalmente, o Haki é a coisa mais apelão que tem, mano. Isso aqui pode fazer muito você ganhar qualquer PvP. Literalmente mesmo. Mano, já falando sobre a questão de balde, quer ver? Por exemplo, chega pra cá, borracha. Pronto, vamos clicar aqui, ó. Quantos por cento de defesa, borracha? Eu tenho 24% de defesa e 16% de dano. Pois é, rapaziada. O borracha, ele tem quase 10 milhões de balde. O bônus só vai até 20, tá ligado, rapaziada? Não vai até 30. Eu tenho 30, mas é como se eu tivesse 20 também. 35% de defesa e 22% de danos, basicamente. Eu tenho 8% a mais de dano que o borracha, de buff, no caso. Sem envolver itens. E eu tenho 10% a mais de defesa do que ele, rapaziada. Só que, mano, quando você pega aqui e, por exemplo... Deixa eu... Por exemplo, eu entrei agora de marinha, rapaziada. E olha a diferença. Eu tenho 2.7 milhões de balde, mano. Olha isso daqui. 13% de defesa. Você tem quanto, borracha? Ah, eu tinha 24. A diferença de um 2.5 pra um 10 milhões de balde, rapaziada, é maior que a diferença de um 10 milhões de balde pra um 30M, entendeu? Então o que eu quero dizer com aqui, rapaziada? Os primeiros baldes são os mais importantes. Por isso que eu recomendo que no CA1 você já venha com balde pro CA2. No CA2 pro CA3 já vai com uns 3 milhões de balde, quase 4, entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Pra vocês não passarem tanta dificuldade assim, mano. Esquecemos de falar uma coisa sobre o CA1, rapaziada. É sobre os itens. E, mano, um dos melhores itens que tem pra você usar no CA1, eu tenho certeza que é esse óculos do Ciborgue, mano. Não tem item melhor. O único que você só consegue ele, basicamente, ali, no último boss. Mas, mano, tipo assim, vai lá tentar derrotar o boss. Eu acho que a gente consegue. Ó, dá 17% a mais de velocidade, 17% a mais de dano. E 100 de hernesia, 100 de vida. Isso aqui ajuda demais, mano. É um dos melhores do CA1 pra mim, borracha. Pra mim é o melhor, cara. Isso aqui não tem comparação, não. Pois é, lá. O borracha fica até descolado, ó. É até bonito. A lenda, insano. Eu acho que finalizamos o CA1. Agora bora pra um pouquinho mais avançado o CA2. A partir do CA2, rapaziada, já que a gente já tá falando de item. Um dos melhores itens que você pode estar encontrando aqui no CA2. Eu acredito que seja um... O que? O óculos do Dom Flamingo, né, borracha? É, ele é mais completo. Pô, até não sei o que ele é usado ainda. Pois é. Eu não tenho ele aqui. Você tem? Não, não tenho. É muito difícil pegar isso. Pois é, rapaziada. Mas a especificação dele vai estar aparecendo aí na tela. É um dos melhores itens aqui do CA2. Falando sobre espadas aqui do CA2. Eu acho que eu tenho duas espadas que eu daria bastante mérito, borracha. Você tem alguma espada em mente aí? Claro. A primeira, né? Rengoku. Exatamente, mano. A Rengoku a gente pega, se eu não me engano, aqui no Fortaleza Invernal, rapaziada. Se eu não me engano, você vai ter que derrotar o boss e torcer, praticamente, pra ele dropar essa espada. Dropar a espada não. Dropar uma chave que você vem aqui atrás aqui, ó. E vai ter um baú aqui e você pega ela, rapaziada. No boss que fica aqui, que é o Fugitor, rapaziada. E aqui você não conseguir usar a Gravity Cane, mano. Eu não vou estar falando tão absurdamente sobre a Gravity Cane agora. É uma espada um pouco mais difícil de você utilizar. Eu considero a Rengoku mais fácil que ela, tá ligado? Ela é forte. Ela é forte. Mas você precisa tomar cuidado com o que você usa ela, que ela sozinha não é tão boa. E depois a gente vai estar falando sobre isso também, rapaziada. Tipo assim, melhores combinações de fruta e espadas, combos muito apelantes. No segundo episódio dessa parte aqui, basicamente, vou estar falando sobre os melhores combos mais apelantes do Alto Alto do Blog Studio, os combos do Meta. Mas só pra falar pra vocês aqui, mano, se a gente estiver passando pelo CA2, pega a Gravity Cane que vocês viram eu e a F9-9 usando, mano. E muito forte. Fala aí em eu e F9-9, bora. Vocês acreditam que os caras tá shippando eu e ela? Rapaziada, vou parar com isso. Tropa, eu sou comprometido. O homem é casado, rapaziada. Praticamente aí, mano. Cinco anos de relacionamento. Vou mandar até um beijo aqui pra minha princesa, rapaziada. Então, mano, pode parar aí, tá ligado, rapaziada? Pode parar, pode parar. Boa festa. É, acabou a festa aí. Eu tô tendo pobreminhas aqui já, rapaziada. Tu é doido. Mas é isso, rapaziada. Poxa, mas tem uma coisa ainda que eu lembrei agora. O quê? Eu esqueci dessa espadinha aqui, ó. Ninguém fala nada aqui, nem ninguém fala. Ó, ó. Ah, boa, 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 boa. Essa aqui. Isso, é isso depois do rework. Ficou mais apelão ainda. Eu esqueci dessa espada, rapaziada. A terceira espada, digamos assim, muito interessante aqui do CA2, que é a... Cadê aqui? Tridente Dracônico. O Z dela, sai esse dragão aqui, que dá um bom dano. Mas o mais apelão dela é esse aqui, rapaziada. Cadê, cadê? Calma aí, calma aí. Eu tô sem ponto, eu tô sem ponto. Então, ó. Sim, mais, relaxa, ó. Ó, pega longe, tá ligado? Ó, o outro X, o X. O X é o mais apelão, rapaziada. Basicamente, olha a área que você acerta. É literalmente, mano, a coisa mais fácil. E, mano, visando em coisas fáceis, se você já quiser começar a usar ponto e espada aqui no CA2, o Tridente aqui é uma das melhores espadas pra você tá começando. Por quê, mano? É muito difícil você não acertar ele. Mas quais são os melhores estilos de luta aqui do CA2, chartzinho? Primeiramente, sem sombra de dúvida, chega pra cá, borrachão. É o estilo de luta, rapaziada, que vocês conseguem tá pegando aqui no finalzinho do CA2. Basicamente, essa aqui é a última ilha antes de você ir pro CA3. Então, eu acho que vocês vão pegá-la meio tarde. Mas se você quiser ter uma adiantada, mano, vão ter que derrotar o boss que fica ali atrás ali. E vim aqui com a chave, depois de tá com o Karate Tubarão do CA1 já no level bom. E vocês vão pegar aqui o Karate Tubarão, rapaziada. Que é o estilo de luta muito mais forte. E, bom, rapaziada, na minha opinião aqui do borracha também, né, não, borracha? O melhor combo que vocês vão poder tá utilizando aqui no CA2 é esse que a gente tá aqui embaixo. Que é o Karate Tubarão, Ice, a Kabutia e o Tridente Dracônico. A partir daqui, mano, você não vai utilizar mais também ponto em fruta. Você vai tá começando a atuar com frutas, basicamente assim, dando a sua parte de stun. O que é stun, sharkzinho? Qualquer ataque que deixa o inimigo parado. E, borracha, deixa eu mostrar pra eles aqui o melhor combinho que eles podem fazer. A partir daqui, você já tá mais movimentado. Já vou falar sobre movimentação mais pra frente. Mas, bom, TP, V aqui da Ice, você vai usar o C da Ice. O G, o C, opa, aqui, 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 aqui e aqui, rapaziada. Apareceu aí na sua tela aí, basicamente, mano. Eu vou fazer de novo aqui agora, soletrando, pra ficar mais fácil. Mas a ordem tá aparecendo em algum lugar aí na tela pra vocês. Vocês podem tá utilizando o Z antes e depois. Sharkzinho, como eu vou decidir isso? Se o cara for bom de ligar o haki pra sair do seu combo, usa o Z de final de golpe. Se o cara não for bom de fazer isso, no caso, você pode tá utilizando ele antes. Mas o começo vai ser o sempre mesmo. Então, rapaziada, antes de mostrar de novo aqui pra vocês o combo, basicamente, que vocês podem tá pegando a Kabuki. Que ela é muito boa pra isso aqui, ó. Z e quebra o haki. E ela tem esse X, que literalmente quebra o haki. E é muito bom pra stun. Depois eu vou ensinar vocês a fazer o quê? Pegar no stun da Kabuki pra continuar combo e estender combo. E vou estar ensinando vocês também, rapaziada. A vocês usarem o X da Kabuki pra iniciar o combo dando TP, tá ligado? Isso aí é uma parada muito interessante de vocês fazerem. Principalmente um PVP meio skill, pra falar mais ou menos assim. Mas, bom, rapaziada. O combo é dessa forma aqui. Deu uma movimentação insana. TP. Bom, rapaziada. Mostrado o combo aí pra vocês, mano. Agora a gente vai pro CA3, que é onde realmente as coisas vão ficar mais de verdade ainda. Antes da gente ir pro CA2, rapaziada. Acabei de perceber uma coisa aqui agora, jogando um borracho na água. A escolha de uma raça, mano. Aqui no CA2, você já consegue ter acesso a outras raças. E, sendo sincero, vai no básico. O básico é a Shark, mano. A Shark V3 é uma das melhores habilidades até hoje. Pra iniciante, ela é muito bom. A Mink é uma raça melhor que a Shark, na minha opinião. Pra maioria das coisas, porque ser veloz importa muito em alto nível. Por exemplo, o Infinity, rapaziada. Ele é muito veloz. Provavelmente, se você colocar uma rota raça com ele, a jogabilidade dele vai decair muito, tá ligado? Então, o que que pega, rapaziada? A Mink é pra gente, tipo assim, um pouco mais experiente, entendeu? A Shark, ó, eu gosto dela pra caramba, porque literalmente é meu nome, né? Mas, o que que pega? É uma raça muito forte também. Entre essas duas, eu acredito que uma bem melhor também é a raça Ciborgue, rapaziada. Mas, já, já, a gente vai estar falando mais especificamente de raça. Mas, indo na básica, pega a Sharkzinha, pega a Mink e fica de boa, mano. Mas, melhorzinho, tá usando a Shark pra nesse começo, que você vai ser pego muito fácil. Pra alguns Balth Hunter aí, mais experiente que você. E você vai estar usando aqui pra tancar um pouquinho do dano. Bom, a famosa casa do CA3. É aqui que os Balth Hunter de iniciante temem de medo, né? Não, borrachão? É aqui que é a brincadeira. É, não. Saiu da zona aqui, ó. Saiu dessa linha aqui de zona segura? Já era. Aqui você já começa a perder Balth demais. Opa. Calma, 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 calma. Mano, mano. E, rapaziada, aqui no CA3 as coisas já mudam. Aqui todo mundo é level máximo. Então, dificilmente você vai achar algum do seu nível. Como você tá farmando. Então, mano. CA3 é hora de fazer o quê? De vir aqui do lado aqui, ó. Sinceramente mesmo, só pegar 10 milhões de Balth. Vem cá, ó. Troca aqui pra marinha e farma até o level máximo. Eu não recomendo que vocês tirem PVP não sendo o level máximo aqui no CA3. Porque aqui é onde acontece timer, fruta, spam demais. Muita complicaçãozinha, né, não, Borracha? Então, meio que não compensa, mano. Agora, pronto. Farma aí, Sharknick. Todo level máximo, mas não tenho todos os itens. Em busca de que item que eu vou? O primeiro item que você vai, mano. Farma até de Electric Cloud, se possível. Porque ela é, literalmente, o melhor estilo de luta que você pode estar começando aqui no CA3, basicamente, rapaziada. Porque, mano, o Dragon Tailon, que você vai estar pegando também em outro lugar, lá no Castelo Mal Sombrado. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Ele meio que é bom, é bom. Mas não é tão versátil quanto o Electric Cloud. E vocês vão ver que versatilidade importa muito. O Sharknick não é volta no negócio. Calma aí, peguei. E, bom, pegando o Electric Cloud aqui, V2, rapaz, aqui é o Garra Elétrica. Eles vão ter esses ataques aqui, ó. Que é o Z, que dá uma seguradinha. Depois dá um dash. O X, que dá um dash melhor. E o C, que é um dos ataques mais apelões que tem. Ele é rápido, ele é imprevisível. E ser imprevisível no PVP é a melhor coisa, né, não, Borracha? Porque quando o cara fica previsível, fica a coisa mais fácil de derrotar, mano. A primeira espada que você vai estar usando aqui no CA3 é a Rengoku. Por quê, Sharknick? E você já tem essa espada aqui. A Luminada Meia-Noite você consegue no CA2 também. Ela é legal, mas não é tão boa assim pra combo. Você precisa de um pouco mais de habilidade pra estar jogando com ela, fortemente falando. Essas espadas aqui pra formar a TTK também não é tão interessante. A melhor é a Rengoku. Fora a dificuldade de pegar uma TTK, né, rapaziada? Ninguém vem pro CA3 já com TTK no bolso. Muito difícil. Eu já tava mostrando aqui agora, rapaziada, a CDK. A melhor espada pra combo. Ela é muito versátil mesmo. Depois dela, a gente tem aqui também a Âncora do Tubarão, que é uma espada excelente. Na verdade, não é uma espada, não é uma âncora, mas vocês entenderam, né, mano? A gente tem o Tridente do Katakuri. Que ele é o melhor pra estender combo, praticamente, aí, rapaziada. Um dos mais apelões, que é derrotando o Katakuri. A gente tem aqui também, quer ver? Aqui a gente tem que derrotar o Terro Shark. Tem a Fox Lamp, que é muito legal também. Mas, mano, vocês podem ver que todas essas espadas que eu tô falando, elas têm uma dificuldade absurda de você pegar elas. E elas são muito difíceis. Então, provavelmente, quando você iniciar sua jornada de Baltic Hunter aqui no CA3, vocês não vão ter elas. Vocês vão pegando elas ou pouco. Por isso que eu indico a Rengoku. E, borracha, você lembra que eu usei a Rengoku, né, pra pegar os 5 milhões de Baltic, não foi? Aham. Comi de ice, eletric law. Isso aí, que é o que eu vou ensinar pra vocês agora. Já tem vídeo no canal aí ensinando, se não me engano, é um shorts. Mas eu vou estar ensinando aqui o combo de novo pra vocês. E o combo é da seguinte forma. Chega pra cá, borrachão. É daquela mesma pegada, rapaziada. Movimentou, movimentou. TP, deu o V aqui, vai usar o C, X aqui, Z, bateu o cara aqui pro chão, subiu no Z e finaliza aqui no X, rapaziada. Bum. E, normalmente, isso daqui é hit kill. Ó, eu tenho um jeito de melhorar esse combo aí, tá? Como? Ó, você vai jogar o Z da Ticlau. Tá ligado assim, ó? Fica bem aí. Assim. O X pra frente e depois o C. Depois sobe, pra Rengoku. Tá ligado? Pega mais fácil. Hum, entendi, entendi. Dessa forma fica melhor, rapaziada. Na época, eu tô passando aqui o que eu usava na época. Era funcional pra caramba. Mas o boate aqui com esse casco aí também aí. Dá conta de vidro isso aí mesmo, boate? Faz uns dois caras, não é? Dá mil. Pois é, rapaziada. Já dá bastante vida, mano. Mas fazendo o básico aqui. Eu acho que naquela hora eu não pegou o meu X também, tá ligado? Ativado já. Tá ligado aí, ativou. E foi de F, rapaziada. Basicamente, esse é o combo, então, pra você estar usando aqui pra começar a caçar Baute no CA3. Só que, como eu falei pra vocês, agora vocês estão em level máximo. Então, mano, já dá pra começar a passar um pouquinho de dicas mais importantes. E pra gente continuar aqui, no caso, eu acho que vai ter a parte 2, rapaziada. Mas já vou dar uma primeira dicasinha pra você estar jogando com esse primeiro combo aqui no CA3. E, Borracha, chega pra cá, meu parceiro. É o seguinte, rapaziada. São minis combo. Por quê, Borracha? Quanta gente que você já viu por aí que se errar e se ver da Ice aqui, ó. Errou no cara, não acertou. Sai fazendo isso aqui, rapaziada. Já sai correndo. Já vai embora. Passa pelo portal e some. Por que vocês fazem isso? Porque vocês não sabem o que fazer caso vocês erram o V. Vocês não sabem o mini combo. Vocês não conhecem a build de vocês. Rapaziada, mano. Se você tá por aqui, vamos colocar assim de Ice. Então, por... Errou o V. O que você vai fazer agora, mano? O mini combo que você pode estar fazendo é o... Utilizando o C da Alerta de Cláudia, ó. Que é dessa forma aqui, ó. Eu acabei errando o C ali da Ice, rapaziada. Que fica mais bonito. Mas meio que você não precisa utilizar. Mas eu vou estar acertando aqui agora só pra vocês verem. Basicamente, mano. Também dá certo dessa forma que eu mostrei. Começou aqui. Não derrota o cara. Mas você dá um ótimo dano. Que o cara já vai ficar miado. Da próxima vez que você vai conseguir pegar ele. Ele já vai ir de F, rapaziada. Bom, rapaziada. Dá uma olhada aqui agora, ó. Olha lá. Congelou o cara, ó. Tá vendo? Fica congelado. Aí a partir daquilo ali, você olha pra cima, ó. X, Z e X. E já era, rapaziada. Dá um ótimo dano no inimigo. Pra finalizar com chave de ouro, rapaziada. Pra vocês irem do 5 ao 10 milhões de Bout. Eu tô com a melhor build aqui agora. Que é CDK, Soul Guitar, Rumble e God 1. Vocês não precisam botar Rumble no V2, rapaziada. Pegar o God 1 aqui. É um estilo de luta bem dificilzinho de pegar, né? Não, Borracha. Precisa todos os outros no V2 já praticamente. A Soul Guitar, que é bastante difícil de pegar também. E a CDK, rapaziada. Mas, mano, a partir daqui vocês conseguem até os 10 milhões de Bout facilmente, mano. E ensinando o básico dele pra vocês aqui agora. No vídeo 2 eu aprofundo mais. É basicamente esse daqui é o combo, rapaziada. Você vai ter o F pra você dar TP e se movimentar. Você aprende a controlar isso. Quebrar o Hacking eu vou ensinar vocês depois. Coisas que você tem que tomar cuidado usando essa build. Eu vou ensinar depois também. Por exemplo, esse V aqui pode te custar a partida. Parece apelão? Não parece, mas ele é literalmente o calcanhar de Aquiles da Rumble. Se um cara ruim usar isso contra o cara bom, ele vai aproveitar e vai te mandar de F ou dar um bom dama. Aí sim, ensinando o combo básico, Borracha. Dessa forma aqui, ó. Cadê? Fica paradinho. Tem um TPzinho, rapaziada. Normalmente vocês vão utilizar aqui no chão, ó. X da Rumble. Roda aqui no Z da CDK. XCDK. Segura aqui e volta com o Z do God 1. Z do God 1. E X é o feijão com arroz que funciona muito bem, rapaziada. Só que aqui tem um porém. Que é o quê? Desviar com o Hacking. O Borracha mesmo consegue desviar com o Hacking. Tranquilo aqui. Não consegue, Borracha? Tá vendo? Vai lá, vai lá, Borracha. Eu vou tentar pegar aqui agora o Borracha, rapaziada. E ele vai desviar. Precisa atenção. Vamos ao X. Z. Pronto. Já foi embora. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Então eu vou ensinar vocês, basicamente, umas formas de você cauterar isso. Mas eu vou aprofundar mais no vídeo 2 de novo, rapaziada. E é o seguinte. Vocês podem estar começando de formas diferentes. Ou você pode estar praticamente também estendendo o combo de outra forma. Se o cara tiver de Shark. Vou ensinar vocês a lidar contra Shark também no vídeo 2. Mas, bom. Mostrando de uma forma diferente esse combo aqui. Seria dessa forma aqui, rapaziada. Rapaziada. Fazendo a mesma coisa, só que com complementação então. Vambora, ó. Usou o X da Rumble aqui. Sempre uso o X no alto. Tanto C, tanto V. Porque isso ajuda o inimigo não te pegar. Mas tá. Acertou o X da Rumble ali. E cá, ó. X, Solita. ZCDK. ZCDK. Acertou aqui. E normalmente volta pra trás e já usa. Mas você também pode estar indo pro C e o X. Tem várias variantes. Vou fazer agora completinho pra vocês, rapaziada. Basicamente dessa forma. Mas é um combo, rapaziada. Dá muito dano. E a minha Solita também tem Strong Grip. Que dá mais dano ainda. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre encantamento. Então, mano. Depois a gente vai estar aprofundando bastante sobre isso. Mas o que eu quero dizer, rapaziada. Dá pra começar de várias formas o combo e deixar mais forte. Dessa forma, Borratti. Usando a Solita fica muito mais difícil de ligar o Haki. Porque a Solita quebra, não é? Então, rapaziada. Dessa forma vai ficar mais difícil ainda. Mas o que vocês podem estar fazendo também? Ó, Sharkzinho, eu não tô conseguindo isso não, cara. O X, parou. Nem no X da Praça Sul. Que é normalmente TP. Usou o X assim, rapaziada. O que que eu posso estar fazendo, Sharkzinho? C do God 1. O C do God 1 também funciona perfeitamente. E o combo com ele ficaria dessa forma assim, rapaziada. God 1. X, CDK. Z, CDK. Z, CDK. E X pra finalizar, rapaziada. E dessa forma também... Ah, Sharkzinho, eu não tô conseguindo acertar o Z do God 1. É... Depois do Z da CDK. Por quê, mano? Você tem que esperar. Pode ver que quando o cara pega no Z da CDK aqui, ele vai pra frente e vai pra trás. Tem que soltar pra frente quando o cara estiver atrás de você. Que aí o God 1 pega, ó. Por exemplo, rodou. Ó, o cara passou pra trás. Aí você vai aqui que normalmente pega, tá ligado? Se você deixar ele pra frente que nem eu deixei aqui agora, ele acaba se soltando. Então, mano, é literalmente quando ele encosta aqui a parte mais de trás de você. E você consegue tá utilizando, ó. Vou fazer isso certo aqui agora, ó. Virou a diferença, tropa? Se não, não tem como. E bom, basicamente, eu acho que é isso. O feijão com arroz que funciona. No vídeo 2, a gente... A parte 2, na verdade, a gente vai tá falando sobre coisas mais insanas, assim, rapaziada. Eu vou tá parando de falar o óbvio, o grosso. Pra você que já é bote, já sabe. Eu vou tá falando os segredos, literalmente. Pra você pegar 30 milhões de bote. E conseguir títulos como esses aqui, rapaziada, ó. Títulos como esse daqui, rapaziada. É o Combo God, de derrotar a Fir99. Títulos também como esse daqui, rapaziada. É o Call to the Heavy, de derrotar um ADM do Block Street. Vou tá ensinando no vídeo 2 também, rapaziada. Ah, você pegou Pirate King, Nemoste Wanted. Então, literalmente, mano, eu vou tá ensinando coisas muito apelona pra vocês. Até, tipo assim, com essas dicas, vocês vão tá conseguindo outros títulos. Que, ó, vão pegar 20 milhões de bote. Aqui, 10 milhões de bote. Ó, a Lord of the Sea, mano. Vou colocar ele aqui agora. Outra coisa também, rapaziada, ó. Deixa eu dar uma mostrada pra vocês. Aqui, rapaziada, derrote 20 jogadores coletando suas bote sem morrer no mesmo servidor. Tem que derrotar 20 caras diferentes, basicamente, no mesmo servidor. No título que eu tenho, rapaziada. Porque, mano, eu já tenho a nível de jogabilidade, ó. Derrote 10 jogadores no mesmo servidor. 25 jogadores no mesmo servidor. Então, mano, isso daqui que vocês vão aprender, rapaziada. E, mano, falando aqui sobre 10 milhões de bote. Quando você chegar lá, vocês vão ter uma conquista muito boa. Que, pra mim, é a melhor conquista de bote, rapaziada. Tem. E é praticamente isso daqui, ó. Quer ver? Vamos aqui na... Entrada da tartaruga, rapaziada. Vamos ver aqui na água. Que vocês vão ganhar isso aqui quando vocês pegarem 10 milhões de bote. Então, vale muito a pena. Invocar se abrir. É difícil você ver alguém usando, tá ligado? Tá meio bugado ali, mas apareceu. É difícil você ver alguém usando. Mas é muito da hora. Porque, ó. Ela te ajuda no combate. E você... Se você estiver tirando PVP perto da água. Principalmente lá no castelo. Dá pra você invocar ela pra te ajudar no PVP. É meio paia? É meio paia. Mas servidor público vale tudo. Literalmente, rapaziada. Basicamente, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Ensinei aí, basicamente, o grosso pra vocês. Tudo o que vocês precisam saber. Porque o próximo vídeo, a gente vai estar falando só sobre técnicas. Só detalhes que vão importar demais no PVP. Então, se você falou. Acho que tem tudo que você ensinou. Já sabia. Eu sou um bote. Eu tô de, sei lá. 15 milhões de bote. Relaxa que o próximo vídeo, eu vou estar dando dicas muito melhores, meu parceiro. Esse daqui foi o grosso. Pra um cara que tá começando hoje. E entender bastante sobre o PVP. E já ter o que seguir, né? Rapaziada. Cadê o borrachão? Chega pra cá. O canal do borracha vai estar aí na descrição. Rapaziada, assista lá. Ele vai deve postar um vídeo pegando 10 milhões de bote em breve aí. Então, mano. É isso aí. Basicamente. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Comentem algumas dicas que eu esqueci de comentar. Que seria interessante também. Talvez o vídeo ficou um pouco longo. Mas é pra ajudar pra vocês. E vai ficar pra sempre aí. Esse guia. Essa vídeo aula que eu acho que eu posso chamar. E é isso, rapaziada. Me sigam lá no Instagram. Valeu. Eu vou ficando por aqui. E fui. Vamos mandar um tchauzinho pra eles, borracha? Ah, tem ainda, caralho. Falou.